O danado E foi? Eita coisa boa Estamos no curral das ovelhas pessoal Olha dois carneirinhos bonitos Hein negão, aí tu vendeu foi? Vendei Foi buscar em Piranha e vende o lugar do Pernambuco Foi não? Foi Agora é arrumado? Arrumado topado Através do seu programa aí, do seu canal aí Foi, vamos deixar o telefone Quem pretender comprar ovelha gorda, carneiro gordo, cabra de leite Tanto eu vendo como compra Pronto É 988-76-7908 Foi dois Alagoas Alagoas Agora Diga as feiras Tapera, ouro d'água e riacho grande Toda feira? Toda feira E na região a gente compra Compra, vende Quem manda o crente Nesse carneirinho Quem tiver em casa e pretender vender ovelha Só é ligar pro senhor O senhor vai na casa da pessoa na hora, né? Só é ligar Só é ligar que eu vou na hora E se a causa precisar de arrumar as ovelhas boas Também eu arrumo Carneiro gordo Carneiro gordo O cara quer 10 ovelhas, 15 o arrumo Uma borregada pra engordar o arrumo também Fala com o negão Fala com o negão Na hora pra isso não vai dar certo Esses aqui é quanto, negão? Esses daí eu tô pedindo 900 conto Pra vender por 900 Quer dizer, pra vender por 900 900 reais E esses outros aqui, negão? Esses outros aí eu vendo por 900 também O casazinho Na frente Aqueles lá é pra vender por 450 Por multar dinheiro eu vender nestrando Na hora? Na hora, ligeiro Ali tem mais, né, negão? Tem Tá chegando mais ovelha aqui, né? Tô sacada, eu vendi agora bem cedo Foi? Foi, eu vendi 20 aqui O cara aqui Vendeu 20 hoje? 22 reais, já foi Então descolou bem Descolei, graças a Deus Valeu O açúcar o cara vende Vende, né? Ganhou o quilo de açúcar, vende Que é o jeito Bota pra frente Bota pra frente O ramo é esse? O ramo é esse Arrumar o açúcar pra ver se vende, né? Pra viver Valeu, muito bem, valeu E você, tá comprando? Rapaz, eu tô aqui participando, né? É Porque eu gosto de criar também Aí eu gosto de Participar De tá olhando o movimento E olhando os preços Pra ver se dá certo A gente comprar, né? E seu nome? Alailton Alailton Muito bem, é assim que se faz É desenrolado É desenrolado Olha, pessoal Muita ovelha hoje aqui No curral Bom dia, menino Bom dia Tudo bom? Tá comprando a ovelhinha? Não, tô só dando uma olhada aqui E seu nome? Tá comprando o papai, é Léo Léo, de onde, Léo? Logrador Léo, Logrador Olha, dois carneiros bonitos Esse aqui é quanto, Léo? É de papai, não É não, né? E aqui, essas ovelhas aqui A partir de quanto? Uma pela outra Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta, né? Isso Aqui é uma cabra, né? Tem Um bode e uma cabra Valeu, Léo Um abraço, viu? Valeu Pronto Ó, pessoal Aqui tem muita ovelha hoje Tá cheio Cada dia tá aumentando A feira do bode Aqui no município de São José da Tapera Né, meninos? Bom dia Bom dia, mano E a luta? Tá bom demais, graças a Deus, né? Seu nome? A de Jailton A de Jailton E onde escolou? Escolei, graças a Deus Já vendi, já comprei Foi Comprei essas aqui Vendi uns e comprei essas aqui agora E essas aqui, a partir de quanto? Comprou Duzentos e cinquenta Uma pela outra Foi Foi É E essa ovelha aqui, tá quanto? Tá duzentos e setenta Duzentos e setenta, né? É, vai vender por duzentos e setenta A de Jailton compra, vende e troca Compro, vende e troca Toda feira? Toda feira nós chamamos aqui Dois reais, senador, de olho d'água Pretender vender com o senhor? Pretender vender com nós mesmos Me comprar, né? Até no sítio o senhor vai comprar? Vai comprar, até no sítio a gente vai E o telefone? É nove um Vinte e dois Zero um cinquenta e dois É só ligar É só ligar e a gente vai lá, né? É Dar um alô Os meninos aí de São Paulo Lá em Taubaté O que eles vêm ainda? Direto Amarelo Curte o seu canal demais O Galego do Gado E é? É, direto Todos sabem ele tá olhando aqui na feira A gente aqui na feira Todos sabem Coisa boa Obrigado a eles, né? Um abraço aí pra mãe do Martinho Digo beleza Muito obrigado Valeu, Jair Uma hora, mano Ó aqui Essa aqui, de quem é? É do Renê Ó, Renê Tá lá do outro lado Tá do outro lado, é? Ó, aqui tem um bocado de ovelha hoje, pessoal Aqui E essa aqui é sua? E quanto é esses dois? Quatrocentos e cinquenta, eu tô pedindo E... Já botar dinheiro? Botaram um dinheirinho aí, mas não deu pra vender não Tá devagar hoje, rapaz Mas tá cedo, né? É, é cedo ainda, né? Aí tu compra, vende e troca É Aí teu nome? João É de onde? Caminho Velho, sítio Caminho Velho lá O valor deles aqui é quanto? É de onde? Isso lá E é? É Quanto? Quatrocentos e cinquenta, os dois borreguinhos E botaram quanto? Botaram aí trezentos, quanto? Mas não dava pra vender não É, de qualquer maneira tá andando, né? É Tá bom Hoje um abração, viu? Obrigado, outro para o senhor Tá E essa aí é quanto, irmão? Trezentos Ó, trezentos Agora é arrumadinho, né? É um borrego ou uma borrega? Uma borrega É arrumadinha ela, rapaz Alinhadinha, né? É braba, né? Bravinha sim, porque é essa mesmo Mas é... Sai do meio das outras, né? Não tem costume, né? É E o teu nome? Cremilto Cremilto é de onde? É do João Leite Ah, veio de longe, hein? É Sempre frequenta a fira? Sempre frequenta, ando direto pra fira O nome do sertanejo é isso, né? É isso aí mesmo É criar e vender A hora que quer arrumar o dinheiro, traz os animais pra o curral É isso aí E arruma dinheiro É isso aí Agora quem não cria, meu irmão? Não vende, né? Não consegue nada É isso mesmo Um abraço, viu? Na hora, vim E você, tudo bom? Tudo bom Aí tá dinheiro Pô, não, tô só olhando aqui o preço E é É E teu nome? Célio E onde, Célio? Daqui mesmo, tá, Pera Pera Ah, valeu, Célio Um abraço, viu? Na hora Pronto, é E você, botou o dinheiro nas ovelhas, rapaz? Não, tô mais ele aqui E é É E teu nome? Tacísio E onde, Tacísio? João Leite João Leite também É Põe de açúcar É Eu Pôs um abraço, viu? Na hora Aqui tem mais ovelhas, ó Do outro lado Tem ovelhas por todo canto Tô já aqui, pessoal Aumentou Tá aumentando o fluxo de ovelhas e de tapera Tem que ser assim mesmo Bom dia, pessoal Bom dia, meu patrão Como é que vai? Vai bom, graças a Deus A minha zoada é grande, né? É Aí teu nome? É Lele De onde, Lele? Sou de Quibanzê, município de Pão de Açúcar Ah, Pão de Açúcar Trouxe ovelha hoje? Trouxe, um rebanho Trouxe aqui, não? É, mas já vendi um monte Era mais Ô, gente É tua, Anania Tudo bem? Tudo bem Vai pro Corral do Gado, né? Vou Já pra lá, vem pra nós conversar Sim, e esse burreguinho aqui é quanto? Esse burreguinho aqui foi vendido a 170 reais Aí você trouxe quantas ovelhas? Eu trouxe 14 Vendeu quantas? Vendi 6 Chegar um lado, né? É Essa labuta aqui faz parte da essência do nordestino mesmo É criar e vender É Não, eu não crio não Eu só compro e vendo Negociando É verdade E através dessas labuta Você negociando Ganha um dinheirinho Ganha, ganha É Trabalhando, né? Trabalhando Trabalhando Muito bem Ó, a ovelha ela come até a raiz do pau Hein? A parida com dois é essa É Essa ovelha aqui, né? E essa ovelha com os dois burreguinhos? Eu vendi ela por 600 Ela com os dois burreguinhos Ela com os dois burreguinhos, né? Eu vendi Ó, pessoal A ovelha com os dois burreguinhos 600 reais É só vir aqui Procurrar as ovelhas Em Itapéria Todo sábado? Todo sábado E o telefone? É 8102-5466 Se alguém pretender vender no sítio O senhor vai lá É só ligar É Vou lá Comprar Na hora, né? É Comprar, vender Não mandar, não vai Ligue pra loja Ligue pra loja que tem Valeu E você, tudo bom? Tudo bom, padrão Comprou hoje Comprou essa questão, rapaz aí Ela comprou, né? Comprou a ovelha com dois burregos E eu digo mais, viu? Tem ovelha que dá cria dois burregos E é duas crias por ano, viu? É Não é? É Vale a pena, né? Vale a pena Porque aí, na hora que você Quiser arrumar um dinheirinho É já É, dá mais lucro Dá mais lucro Tá bom E tem ovelha de onde? Eu moro aqui mesmo Aqui mesmo na rua Ó, pessoal Tem muito ovelha E essa aqui, tá quanto? Essa daí, tá num preço de 450 Que a burrega A burrega é essa de trás aí Que tá cheirando ela A burrega é essa aqui, né? Essa que tá aqui Cheirando ela É, essa daí E tem uma paridinha lá De 450 Burreguinho novo Onde? Ela lá atrás Essa aqui, é? É mesmo? Tá com burreguinho novo, rapaz Ó, pessoal Burreguinho novo Essa é 450, né? É 450 O valor dessa daí Paridinha E já botar dinheiro? Já Botou 400 o cara nela Então ele vai voltar? Eu acho que volta pra comprar É porque é 50 reais na diferença Ó, pessoal O tamanho de burreguinho Não é bonitinho? Ó, ó É um burreguinho, né? É uma burreguinha É uma burreguinha, né? É uma burrega 450 com a ovelha, né? É Pra vender ligeiro Tá bom Hein? Tá vendido com essa daí Ah, você comprou essa aí? Foi ele que vendia esse rapaz aí E foi Com os dois Com os dois, né? Foi Foi Essa aí foi 600 Foi 600 com os burreguinho Foi Ó, pessoal A ovelha aqui de 600 com os dois burreguinho Muito bem Valeu Pôs um abração pra você Sábado tá aqui de novo Todo sábado Se Deus quiser Tamo aqui trabalhando na luta Valeu, na luta Valeu, meu irmão Boa sorte, viu? Boa sorte, seu amigo Obrigado Obrigado Tem muito ovelha hoje, pessoal É Hein, Demir hoje, vendeu? Opa, graças a Deus Demir Tem uma boeda de gado Hein? Tem uma boeda de gado pra vender Tá vendendo gado também Vendo gado também Nos dois lados Deu pra ganhar dinheiro Deu pra ganhar garapa O caba passa Pode parar, né, Demir? Pode parar A minha porcentagem agora Vendeu o vejo Pra receber por semana Muito bem Importante é vender Importante é vender Mas vendi Venda todo mundo? Não, todo mundo Fiado? Não, fiado não Tem uns ninjas aqui Dá certo não Vendo os homens de bem Desse aqui, ó Tá certo, é E aqui tá quanto? Aí pra vender 750 as três As três, né? As três Tá certo Pra queimar hoje É pra queimar E aí, botou o dinheiro, menino? Não, eu tava negociando Mais uns garrotas ali E é? É E você, tudo bem? Só olhando, né? Só olhando Só olhando, né? É, só olhando 30 dias pra trabalhar aí Ó, Demir Aí se o pessoal Pretender comprar Vender a ovelha Que tá no sítio É só ligar pro senhor É só ligar pra nós Aí o telefone? 991-49-11-34 Fala com Demir Luxúria Toda hora É aqui, Demir Ele é uma pessoa Que faz a feira Quem faz a feira É Demir Trazendo os animais É Demir Devagarzinho Chega um Chega outro E dá certo Abraço, viu? Valeu, obrigado Valeu Aqui é o rapaz de É o Claudino Tudo bem, Claudino? Tudo bom, graças a Deus Vendeu hoje? Vendi, graças a Deus Trouxe quantas ovelhas? Trouxe sete Sete? Foi, vendei cinco Ah, só tem duas Só tem duas, é Graças a Deus Tá dando certo, né? Graças a Deus E essas aqui? Tá pedindo quanto? Essas marranhas Cada vez que tá no sítio Querendo vender uma cabra Uma ovelha Um boda Um carneiro gordo O senhor compra também No sítio, né? Compra, compra Eu gosto do sítio Deixa o telefone É... É 82 O DDD Que é a Lagoa, né? 8-1-5-7-4-2-8-1 É só ligar Só ligar Nós atendemos na hora Um abraço pro negócio Valeu, mano Boa sorte Valeu Ó, pessoal As ovelhas bonitas 500 contra as duas 500 reais, pessoal As ovelhas Ó, o currar hoje Tá cheio de ovelhas Ó Aqui tem uma cabrita O que é essa cabrita? Ó E essa cabrita é quanta? De quem é a cabrita? É tu? É não, mano É não, né? O cabrita é curioso Ó, ó, ó Olha só Ele é curioso E essa aqui, quem é? É tua? É minha Olho da Agüência, né? É, Renê Olho da Agüência Ô, Renê E tu trouxe quantas? Eu comprei aqui Comprou, né? Comprei esses cinco aqui Rapaz, é bonito Esses cinco aqui, viu? Carneiro, né? É, carneiro São todos carneiro? É, todos carneiro Cinco carneiro macho Ah, bem Por quanto, os cinco? Rapaz, foi 800 350 E 700 aqui Essa aqui? Da 1500 1500 com 350 Dá quatro 1850 1850, né? Aí cinco Os cinco, é verdade Ô, Renê Toda feira, né? Toda feira, é Aqui senador Olho da Agüência Olho da Agüência É Vai dar dinheiro, garoto? Comprou Eu vendi a ilha Ah, vendeu Não foi? Vendi por 300 Esse pequenininho aqui Esse do meio? Sim, esse aqui pequeno 350 Mas são alinhadinhas Esses carneiros aqui, né? Primeiro mesmo, né? A mercadoria bonita Não esquenta canto não, né? Esquenta não, pô Tá bom de vender carneiro Tá bom, tá? Tá melhor do que o gado O gado que tá barato, né? E na segunda Você vai de polo d'água? Polo d'água, é A gente conta lá, viu? Se Deus quiser Nós chamamos lá O pessoal tão cobrando Tão cobrando pra mim Passar jipe Eu vou dia 8 Eu vou pra Monte Alegre Passar jipe Ô Renê, se alguém Pretender vender as ovelhas No sítio, aqui na região O senhor pode deixar o telefone? O senhor vai comprar no sítio, não vai? Vou comprar no sítio Pode deixar? Pode deixar É 9959-1546 82 É 82, Alagoas É Aí o senhor negocia Na feira Tapera? Tapera o Alago Senador, né? Pronto Então tá bom, pessoal Se você pretender vender ovelhas Ou comprar Fala com o Renê, né? É verdade Um abração, viu? Igualmente, tudo de bom Obrigado Vamos lá Mostrando aqui as ovelhas Tá cheio de ovelhas Ali tem um caminhão cheio E essa aí, a tua? É E quanto tá essa ovelhinha aqui? 250 250? É Mas tu trouxe quantas? Trouxe duas só hoje Já vendeu uma? Vendi não, tá ali dentro É Hoje deu bom, não Mas é bonita, rapaz Essa ovelha aqui, né? O valor dela completo Sem ter mais nenhuma pichincha 230 Com menos, vende não Vende não É bonita as suas ovelhas É É pra vender Aí teu nome? Ailton Vem de onde, Ailton? De longe Aí negocia sempre? É Todo sábado Compra, vende e troca É Compro, vende e troca Todo jeito Abração pra você, viu? Na hora, véi Valeu Ó, pessoal Ainda tem um aqui Opa Tudo bem, rapaz? Ó Ainda tem um aqui Deitadinho Ó E aí, negão Vamos fazer ao vivo Agora? É, diga aí Não bota quanto, irmão? Três e trinta E agora, negão? Três e segundas A diferença tá de vinte e quanto? Vem cá, meu irmão Vamos fazer ao vivo aqui Ó Ele volta já Volta já Vou negar essas aqui, é Esse aqui, né? É o chifudo Olha, olha Ele analisando É curioso, né, negão? É curioso É, ele é um caraticioso Esse cara aí, rapaz Caba curioso Medonho Olha Ó Ó, rapaz Ó, ó Ó, danado Três e cinquenta Três e trinta Eu vou pro três e cinquenta Ah, vai fechar negócio já O chifudo Ele é o caba inteligente Né? É Então tá bom, negão Pô, eu vou lá, viu? Fica aí fazendo negócio mal, rapaz Abraço Falou, um abraço todo meu aí Isso aí, é Ó, dois carneirão bonito, pessoal E aqui tá o currário cheio Ó Tudo bom? Botou dinheiro Botou dinheiro não Ó E essa aqui Essa russa Ela tem um borreguinho, ó, pessoal Ó Essa tem um borreguinho Pois é, pessoal Por aqui a gente encerra mais um trabalho ao vivo do canal Cultura do Sertão Se inscreva no nosso canal Deixe seu ok, seu comentário Compartilhe nossos vídeos Dessa forma o YouTube recomenda muito mais E a gente continua com o nosso trabalho de pé Um grande abraço E até o próximo vídeo, se Deus quiser E até o próximo vídeo, se Deus quiser E aí E aí E aí